Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, espero que desse lado todos estejam muito bem e eu estou aqui trazendo esse pequeno vídeo para parabenizar o dia das mães parabéns a você mãe por tudo que tem feito pelo seu filho, parabéns a você mãe por ser essa mãe especial por ser uma mãe que ultrapassa qualquer obstáculo pelo seu filho por ser essa mãe que mesmo não tendo gerado, tem o seu sobrinho ou a sua sobrinha como quer, como um filho que tem ele como um filho, cuida do mesmo jeito, como se fosse um filho por isso que o dia da mãe não é só para quem tem um filho, nem mesmo para quem não teve é sim um dia dela, é dia das mulheres praticamente, é dia das mães apesar que aqui em Moçambique a gente não tem usufruído muito desta data, nem assim não está assim marcado nem para muitos a quem até nem sabe que existe o dia da mãe, mas nós que já estamos atualizados temos mostrado nas televisões, então vemos que tem esse dia da mãe que é um dia especial para nós, parabenizamos as nossas mães por isso que até hoje ainda não temos esse costume de muito do dia das mães mas é um dia assim que devemos ter em mente que é um dia especial para todas nós mães e para todas nós, tias, avós, porque mesmo sendo avó, tem um neto como seu filho tem um sobrinho como seu filho, se for a tia é muito especial esta data então gente, é isso, eu não quis deixar essa data em branco, do mesmo jeito como eu parabenizei aqui o dia das mulheres moçambicanas que é aqui um dia muito especial para nós aqui em Moçambique não queria deixar de parabenizar aqui essa data especial para o mundo inteiro, que comemora o dia especial da mãe então é isso gente, não se esquece sempre de deixar o like, se inscrever no canal para estar ajudando aqui a Larissa Eunice como já sabem, eu estou longe das horas, dos inscritos eu estou ainda assim, na luta, na batalha mas nunca devemos desistir de correr atrás porque se estamos aqui a gravar, Deus tem um propósito, nem tem alguma coisa que reservou aqui para nós então temos sempre que ter paciência, esperar no dia dele e tudo vai dar certo então é isso, esse é o dia que eu também fico muito feliz por ser mãe, mãe da minha pequena Larissa para mim ela é muito especial, ela é meu presente de Deus, posso dizer assim me fez tornar uma pessoa que eu não era se calhar, porque eu não tinha nada de paciência com crianças eu era uma pessoa que não tinha mesmo paciência até em algum momento a minha mãe ou algumas pessoas pensavam que não eu se calhar não seria mãe, não teria filho, porque eu não tinha nada de paciência com criança mas graças a Deus tive ela e sinto-me muito feliz por esse dia que é o dia da mãe e parabéns a todos vocês e que seja um dia, não para ser só o dia especial da mãe porque as mães, eu acredito que todos os dias é especial, é o dia da mãe porque a mãe batalha, faz tudo pelo seu filho se o filho está doente, está sofrer com alguma coisa ele está sempre ali na luta, na batalha até que tudo fique bem, para que tudo cora bem e que ninguém possa ofender nem o filho porque o filho para ela é especial então é isso gente, com esse pequeno vídeo eu só quis parabenizar a todos vocês espero que gostem das palavras que eu dei aqui para todas as mães para quem não é mãe também, é mãe sim, porque cuida do seu neto, do seu filho mas é quem cuida, não é quem gerou, posso dizer assim então parabéns a todas vocês, mas um beijinho muito forte que Deus abençoe a cada um de nós e que todas as nossas vontades, todas as nossas tudo que a gente quer, posso dizer assim que seja concretizado sempre em nome de Jesus beijo a todos vocês, até o próximo vídeo eu nunca paro de falar até o próximo vídeo, deixe like se inscreva sempre para ajudar aqui a eu nisso tchau